Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Também não, tomei só o combão! Não deu nem tempo, podia apertar! Nossa, quando eu apertei a porra do ringue... Tibia Blackjack, aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de Tibia do momento! Bem-vindo ao PhoenixOT! Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR! Conta com um sistema de Forge e Ties totalmente funcional! Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! E aqui ó! Ah! Eu tenho curado aqui, porra! Deixei MW aí, porra! Ah peraí vou ajudar ele! Vou ajudar ele! as contreras aqui e esse dia e o meu deus morrer eu tava sem hot cave de pote como assim E, loco Pero ven Pero ven, Warlock Ay, marica Marica, marica No, no, marica, marica, marica No, marica, marica Ayúdame Alguien, por favor Ok, não é tão fácil Wey, o único puto lugar, mano O único puto lugar, mano Chinga tu puta madre, mano O único puto lugar que está rodeado de árboles, wey Me meti, wey Oh, caralho Morra logo, minha irmã Porra Ay, não pode não Oxi, vem Ela tá correndo de mim, cara Eu fiquei invisível Eu fiquei invisível, a The Ride Será que eu Ah, vou pra cima e vai matar Oxi, bugou o boss Eu buguei o boss, caralho Cê é louco O boss bugou, véio Cê é louco Ó, é com você Se vocês acham que tá pesado A gente salve mais uma vez Mas se quiser, dá pra matar Deixa eu ver quanto que tá Tá, mil e oitocentos Vai matar ou não? Nossa, deu um granico de 5 mil Clipa isso, comando Caralho, maul que bravo Por favor, manito Por fim, wey Por fim Por fim Hoje é o dia, irmãos É o dia Eu vou chorar Eu não quero, wey Eu não Verga Não, wey Por fim, wey Matando o monkey Já podem ir direto Pro lado de cima Falcão cremes Não creio, mano Não creio Não creio Nem Mano Caralho Mano Não creio Não creio Mano Olha Lionhammer Como é que você falou, hein? Lionhammer Porra A pena que não tava aberta a calca O bagunça meteu Vai vir nesse bicho aí É agora, nasci É agora Nasceu um pouquinho Ah, moleque Foi, foi Foi Amonteia, amonteia É É É É É É É Só mais um ai sim morri 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 na ae olha parece morri rs disse Três... 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 Um... Três... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri